Sejam bem-vindos, marines do Universo Paralelo. Eu sou o Lex. Bem-vindos! Vai, entra aí. Obertone, você tem item no barco, velho. Meu, vai em linha reta, cara. Eu tô olhando o olho, não. O que que faz pra mim olhar nele? Meu, fica, meu, fica, meu, fica, meu. Aperta a G. Que que é isso, velho? Vamos brincar do barco, segura, segura. Vê se tem item no barco, velho. Não tem nada, não, tem nada, não. Mano, fica brincando aí, cara. Meu Deus do céu. Bora, bora. Baralhar a perna, olha aí. Já subiu? Meu bicho no pulo. Fica que tá todo mundo aqui. Bora lá, então. Tá. Tá obertone, então, vamo lá. Teste pro Lex aí, ó, galera. Lex é o guinho. Nossa, eu fã de tudo, né, mano? Pôr com o cartão do barco. Pôr com o cartão do barco. Caralho, Negonossauro, parabéns, velho. Que olho de Tandera. Cara, aqui olha pro... Tá, caralho, mano. Esse server aqui, galera, qual que é o nome desse server? É o... Milandia. Milandia. Eu tô jogando um server private. Por que que eu tô jogando um server private? Porque, velho. Entrou hack e o cara já foi banido, já. Olha aí, ó, na tela aí, ó. O hacker... Não é, não. Não é, não. Não é, não. Cinco... Cinco minutos já foi um... Trinta e oito banido, cara. Foi uns trinta e oito banido aí, ó. O ADM é foda. Se a canoa não virar... Olé, olá. Eu chego lá. Uhul. Mas o... O Lex, velho, ele vai tá lá em cima, velho. Pode ir. Eu tô ficando com fome e sede. Eu tenho comida de bebida aqui, pô. Opa. Tô ficando com fome aqui. É bom o cara matou o burro ali, ó. A gente chega. Uhul. 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 Eu já... Eu tô perto de umas casinhas. Não, aqui é eletro, cara. Onde a gente tá. Aqui é eletro. É, eletro. Tamo longe não, meu. Tá, a gente tá longe. Vem. Trivales é lá em cima. Cara, esse Ítalo... Ele tá sendo morto toda hora. Só falo isso. Ele tá dando... É... Repalma. Falando assim... Não, mas ele tá perto. Tô usando o G-27 pra... Pra jogar o barquinho aqui. Dá pra usar, né? Falei pra você. Encaixou, né? Não, mas dá pra usar sim porque eu vi lá. A G-27. Uhul. Ah, é? Coloca essa fula aqui, cara. Pra nós dirigir os carros depois aqui. Fazer umas corridas e tal. O braço filha ali, viu? Então o que significa que tem player ali. É, é isso mesmo. Ah, onde você tá falando, Alex? É da nossa esquerda. Ih, ela entrou. É. Ah, eu não consegui muito ver lá, não. Mas beleza. Que é louco? Desi, velho. Porra de um arzinho, mano. O bagulho é desi, velho. Cês tão... Cês tão do que aí? Dão de barco? Dois barcos. Dois barcos, velho. Que é... A de barca, 70 por hora. Nem a bicicleta chega nessa velô, velho. Ah, eu nunca peguei. Nunca peguei, nunca peguei. Então barquinho de madeira aqui. Eu vou ver se aconteceu com o Fernando. Eu tô apertado, cara. Não, barquinho de madeira não dá certo, não. Porra, esses barquinhos de madeira ia ser da hora. É um tanto. É sem remar com um machado, filha da puta. É, porra. Remar com o nariz. Cara, tem um maluco aqui. Que que eu faço? Tá armado? Fica de boa. Ah, ele não me viu, ele não me viu. Ele tá armado? Esconde, cara. Cara, ele saiu correndo. Puta que pariu. Ele saiu correndo, não me viu. Sai, sai, vem. Deixa ele aí. Fica de boa. Fica de boa. A gente já passou. Nossa, calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se passou. Aqui tá o semáculo, né? Não. Tem máculo, velho. Caralho, parecia um fantasma, velho. Quase caguei na minha calça. É aqui? Não, moleque. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois, cara. Lex. Aqui a ilha é perto de eletro, velho. É mais pra frente. Ah, é mesmo? Nossa, desculpa. Vai pra cima ainda. Queria ter mais um barco aqui, né? Cara, como que esses caras não me viram, velho? Ih, eu perdi o Lex de visualização. Cadê o Lex? Vai, 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 vai. Achei, achei, achei. Nossa, que mentira, cara. Que mentira. Eu não tô vendo os direitos. Não tem nada, cara. Tem sorte, mano. Olha, eles estão indo embora. É, tem barulho. O cara também não tem arma também, velho. Tem essa. É. Tomara que a gente ache ela. Pô, acho que eu tô vendo o nome de zumbi. Não. Eu acho que isso aí é o Ultimeo. Caralho, tem um zumbi na minha frente aqui. A gente tá certo. A gente tá certo. A gente tá certo. A gente tá certo. A esquerda é Ultimeo aí. A esquerda é Ultimeo aí. A esquerda é Ultimeo. É mais pra frente lá. Vamos lá. Será que ela lá em cima? Caralho, eu tô nem o mais pendido que segue em tiroteio um pouco. Porra, é só seguir o mar, caralho. Pode ir falar, cara. Caralho, cara. Tem que ir aí. Daí tem mais pendido que pedi por tanto jeito dos países. E tem uma ilha na nossa frente, né? Vai pela direita, Mariana. Vai pela direita. Tá, não. Tô vendo aqui no mapa, aqui, ó. Aqui fica nessa de copo aqui, ó. Eu tô com uma afaberta aqui no Facebook. Ah, mano. Notebook. Esse notebook. Esse notebook que é bom, hein? Já vi na mídia social. Esse notebook que é bom, velho. Vai calhar o barquinho aí, velho. Porque ela acha que é... Overcraft quebrou, velho. O quê? Na alta de boa, ele passa na água do lado. Cuidado, velho. Olha, a gente tem que dar porra do barco do filho da rua. Passei um cara. Pô, moleque. Pô, moleque. Tá vendo aí na frente? Eu acho que é essa daí, ó. É essa mesmo. É essa mesmo. É essa mesmo. É pra deixar o helicóptero. Eu tô indo sem tentar perder velocidade. Você viu? Agora tem crash de avião. Ih, velho. Ouvir tá vindo na minha direção, seu povo. Eu apertou um primeiro, velho. A gente já tá aqui, porra. Se falta encontrar mais um barco, cara. Cara, não é por nada não. É a primeira vez que eu tomei essa ida. Vai ser a gangue do barco. Encosta aí, mano. Encosta aí na areia. Por quê? Tem coisa aqui? Tem helicóptero lá em cima. Eu vou olhar. Talvez tem, né? É. Tem risco de helicóptero. Tomara que tenha. Vai ter, velho. Porque eu tô falando. Cuidado, 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 ei. Ohhhh. Ohhhh. Puxou três de mão ali. Cadê o cara? Para aqui junto. Gostou? Dá pra descer? Ficam boa de minha negra ainda. Ficam num barco. Desci, desci. Só que tô indo junto com a corrente, pelo jeito. Eu acho que esse jogo devia dar pra dar soco. Mas tudo bem. Não, mas eu acho que o stand alone vai dar, velho. Aí, porra. Desculpa dizer quem gosta de WarZ, mas DayZ é muito melhor. É muito melhor. Também acho. Pode ser um mod. Ah, WarZ também é um mod. Não sei lá. Só pra deixar os haters mais haters ainda. Tá, cara. E espera, filha da puta. Tá correto. Um banho tiro. Onde cês pararam no barco? Eu tô subindo um moto. Eles foram aqui atrás da ilha, meu. Ah, já cheio. Vou jogar uma flare. Não. Não. Claro de crack. Ih, o porco, o porco. Tá aí, Alex. No barco? Tô aqui. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Deixa os caras aí. Fui eu, fui eu, fui eu. Opa, tem um nega aqui. Quem é? Vamos embora, Alex. Vamos embora. É vocês aqui? Beleza, acho que encontrei um aqui, ó. Um menor. Aí, é o menor. Vem aqui, Mayona. Vamos sair daqui do mar. Tem ali, não. Tem ali, não. Tem ali, não. Agora volta. Não, já olhei aqui. Qual que é a terceira pessoa? Enter. Do lado direito dos números 1. Ah, beleza. Vamos bater no botão. Tem ali, copter aqui não. Pega a gente aqui. Socorro! Vamos fazer zerinho agora. Aqui, ó. Ó lá, ó. Ó a de mim, banhino lá, ó. É anti-jogo. Rasga o cu com o sal. É um jeito chamado anti-jogo. Tô na beira da água, a gente. Cadê vocês? Vou embora, irmão. Não é muito legal ficar na beira da praia aqui que você fica muito exposto? Você já chegou, Alberto? Fico contente de não chegar aí. Mas então, fica um pouco escondido, entendeu, Amberton? Não sei onde sei. Vocês vão vir de barco, né? É, vocês vão vir de barco. Quem é que tá pilotando esse barco aqui? Eu. É, eu vou lá. Ficar num arbusto aqui. Espera aí, espera aí. Ah, do Lex eu não vou então. Sou do Mayana, mano. Calma aí, eu sou do Lex. Dá a resinha aí, dá a resinha. Aí, você é do Lex? Tem uma cidade ali. Meu Deus, ó o Mayana. Não desespera não, véi. Pula do barco, o barco tá enchendo de água, véi. Vai pisa. Pula do barco, tá difícil. Pula do barco, só vai vir do barco não, véi. Vai afundar o barco. Meu Deus. Mas o barco tá entrando na água. Pronto? Pula até afundar o Lex. Pula até afundar o Lex. Sim, vai embora, vai embora, vai embora. Vamos passar no posto ali do outro lado pra ver se tem um veículo. É, um veículo que tá dirigindo. É o Lex. É o Spielberg. Spin, spin, spin. Spin, spin. Spin, spin. Como é que dá o Totozinho, Alex? Totozinho no barco. Tá sozinho? Que isso aqui? Totozinho. Totozinho. Tchup, tchup, tchup. Esse barco tá voando, véi. Olha aqui, ó. O nível da água pro barco. Já tá entrando água ainda. Eu não sei como. É bizarro, véi. O barco fica muito acima da água. Vai tomar banho, ó. A Alice é no ar. A Alice, sei lá. A Alice. Nossa, eu tô com frio já. Ixi, é verdade que ela tá frio entrando no barco. Eu tô com fome e frio. Eu tô com fome e frio. Eu tô com fome e frio. Tudo com fome. Fome, frio e... É 3F, né? Fome e frio, fodido. E feio. Pô, Arthur tá na minha frente, véi. Tô com fome e frio. 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 Mais um mesmo ali. Puta que frio, véi. Deixa eu pilotar, deixa eu pilotar. Vira, pô, filho da puta, Alex. É ali no outro lado, ali, Alex. Aqui, mano. Pode ir direto, Alex. Aonde que é? É, correto aí. Aonde que é? Ali, no meio das pedras lá, pô. Caralho, eu não tô vendo. Ali é onde o outro barco tá. Deixa eu pilotar esse outro barco, hein. Não. Só depois de três horas de pilotação de barco. Ô, louco. Como é que eu vou ter três horas antes de eu pilotar? Autoescola. Joga no modo single. Tem que ter carta, tem que ter carta. Carta de coerro lá, rapaz. Ó, vamos falar o seguinte, ó. Quando a gente for embora, cara, a gente junta os três barcos. Como é que tá? Como é que tá a gasolina? Não, deixa eu pilotar, deixa eu pilotar, deixa eu pilotar. O barco, na maioria, sempre tá arrumado. Só porque tá combustível. Depois, Arthur, depois. Deixa a gente sair daqui. Filho da puta, eu já pulei do barco. Tinha que ser o gordo mesmo. Olha a imagem do gordo aí, ó. Olha o gordo caindo na piscina aí, ó. Olha o gordo caindo na piscina. Caralho, três barcos, velho. Que que é isso? Vai embora, vai embora. É. Não sei como é que pilota? W, né, são roubados. W e S e dá o sprint. O S é sprint? Shift. Ah, beleza. Eu tô loucão aqui. Caralho, velho, três barcos, velho. Ih, ih, velho, velho, velho. Aperta duas vezes o, aperta duas vezes o alt pra você conseguir virar a câmera. O alt? É, aí ele tipo, aí pra voltar no alt, aperta duas vezes o alt de novo. Mas queira, né, teu sapado? Calma, tava apertando o alt na puta. A gente vai parar, a gente vai parar ali no posto ali na frente, pra ver se tem veículo também. Vai com shift, Arthur. Vai só um barco. Foi o Orberton, velho. Vamos pegar o Orberton. A gente vai parar no posto então, tipo, a gente para dois barcos aqui no fundo, vai duas pessoas juntos com um barco só, entendeu? Direito, direito. É, vocês me deixaram. Não, cara, tamo indo buscar você. Tá no caminho. Eu serei uma aventureira. Vai, vamos lá buscar o Orberton então, vai. Vamos lá buscar o Orberton. Tô indo lá buscar ele. Cadê? Eu tô seguindo esse da direita aqui. Onde que a gente tá, Alex, aqui? Só pra saber. É que tá meio arado, tá ligado. A gente tá na curva ali na direita do mato. É isso, é isso mesmo. Mas na parte, depois do helicóptero, depois daquela ponta que tem, né? Não tem nada aqui, a gente acabou de passar daqui. Caralho, quase bateu aqui, velho. Pô, Orberton, vai aí, velho. Sai fora, ô. Doa não, ô. Orberton, doa não que difícil pra caralho. Vocês até saíram daqui. Não, eu tô seguindo um barco. Vai, socorro. Vai, socorro. Não buscar o Orberton lá, porra. Ai, meu Deus do céu, eu vou embora daqui, eu vou embora daqui, eu não quero mais viver. Socorro. Eu tô com dois terços de tanque. Tô com um, quase. Tô indo voltando. Cara, eu tô correndo que nem o filho da puta. Não, não, eu tô com... É dois terços também. Todo mundo olhando pra esquerda. Olha aí, quem tá aqui no barco comigo. Olha pra esquerda aí pra ver se encontra ninguém ali. Tô olhando. É, eu tô olhando também. Ou outro barco. O objetivo é cada um de um barco. Nossa, que porra tá caindo lá. É um avião, cara, caindo lá, ó. É, é, avião crash agora. Vamo lá pra lá, Arthur. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cara, eu não vi isso. Eu vi dois barcos. Olha aquele avião lá, cara. E eu não vi isso. Caralho, que da hora, velho. Cuidado, cuidado. Vai que tem player ali, ó. É, eu tô indo devagar. Vai devagar, vai devagar. Vai um pouquinho. Vê se não tem zumbi, quer dizer, né? Zumbi tem. Zumbi tem pra caralho. Tem muitos zumbi lá? Eu tô bem aqui. É verdade, é verdade. Moleque, tem player. Tem player, tem player. Tem player, tem player. Tem player, tem player. Então deixa quieto. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Caralho, velho. Até a gente chegar na borda já era. Vamo embora, vamo embora. Vamo pegar um aperto aí. Vamo pegar um aperto aí. Vamo pegar um aperto aí. Caralho, meu coração foi a milhão agora, velho. Vamo embora. Corre gordo. Corre gordinho. Vai do peso no barco, Arthur. Eu vou barcar pro mano. Olha o cara seguindo a gente até lá. Tá zoando? Tá, tá correndo que nem um louco. Acelera, 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 acelera. Tá mesmo, cara, ele tá vindo. Ô, Oberton. Caralho. Se prepara aí, velho. Ô, Oberton, já vou indo pra praia aí, cara. Eu já tô aqui tomando banho, né, porra. Tem um nego direto atrás de nós com arma. O cara tá rendido na mão, correndo, velho. Queima toda a chastra. Tá, tá, tá. Cara... Olha lá, dá carona aí, três barcos. Olha o cara aí, ó. É ele aí. Dá carona, caralho. Dá carona. Dá carona. Cadê você, o... Ó, tem um player lá no... Ó, tem um cara lá atrás de banho ali, ó. Ó o nego ali, ó. Não, é um nego ali, não? É você, Oberton? Eu tô deitado. Não. Levanta isso por você ali, velho. Para aí, Alex. Olha quem... Ah, passou, passou. É, eu vi o senhor. Aí, ó. Dois barcos? Não, tem um barco, tem dois... É, dois barcos. Três barcos. Levanta então. Ó o cara lá, tô sem arma, dando tiro. Eu acho que aquele lá é o outro. Levanta rápido, cara, que deve ter... Cara, eu já tô aqui, ó. Fala aí, o que que foi? Fala, tô vendo o cara correndo. É eu. Você que tá correndo? É. Vou deitar, ó. Deita. Viu? Viu? Isso, vai pra praia, vai pra praia. Vai logo, pega ele. Rápido, rápido, rápido. Eu não entendi, repete aí, por favor. Cadê o seis, cara? Não tô vendo. Cala a boca aí, escuta aqui o cara. Já tô. Ô, Lex. Tem mais gente aqui, Lex. Tem mais gente aí, Lex. Fala no chat não, velho. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Caralho, calma. A gente mata ele. Puta, que pariu. Aí. Ué? Vai, vai, bora, vai, bora. Vamo subir, vamo pro aeroporto de cima, beleza? Vé, esse cara ficava no chat, velho. Eu não tô ouvindo. Vixe, o cara tá bolado, toma cuidado. Vixe, toma cuidado que o Windows 7 morreu porque o Windows 8 matou ele. Pode demiru, pode demiru. Pode demiru, pode demiru. Pode demiru, pode demiru. Não, a gente tem que tomar banco. Ah, porra. Gente, achou mais dois. É, porra, puta que o pariu. Continua o vídeo. Vamo lá todo mundo lá? E o Landmare? Deixa um barco pra mim aí, podem ir, pô. Deixa um barco pra mim aí que eu vou depois. Gangue dos barqueiros. Eu vou entrar no barco do Lex aí. Calma aí, vou entrar no barco do Lex aí. O barco é tão forte, velho, que ele vai empinando. Ele fica um metro fora d'água. Caraca, velho. É muito show de bola, velho. Mas depois também tá igual ao Lego. Olha o Titanic. Esse cara é muito burro, né, velho? É que o zumbi tava atrás dele, então ele bateu. Na verdade, ele deve tá presegando aula com um filô de Mayona. Esse daí teve uma fudinha, Mayona. É, esse fudu fez uma merda dessa. Pô, estacionou bem, velho. Ó o barco. Já tem item ali, né? Eu tava jogando com o Mayona, tava eu e ele no barco. Nossa, é verdade. Falei assim, eu vou ali e volto já. Na hora que eu voltei tinha três negrinhos no barco. Eu falei, caralho, velho, que isso, que isso. Ele falou, não, tinha um cara ali, eu parei, tem carona pra ele. Falei, mas se fuder, mano. Isso é louco. Não, mas o cara é de boa, cara, ajudou a gente. Pá, mano, foi de boa. Filho da puta, vai me dar a cara com um filho da puta que nunca viu. De boa foi. Quase a gente roubou o helicóptero ainda dos outros caras, mano. O helicóptero, ele, filho da puta, entrou dentro do... Pô, parece que tem uma tenda ali, velho. É, então. Parece mesmo. Aonde? Pô, já basta de passar. Passamos. Passamos o quê? Uma tenda. Parece que era uma tenda. Passamos o quê? Uma tenda. É. Barraca. Para, para com uma tenda eletrônica, tá vendo o que está lá dentro. Você tá falando que passou, Alberto? Passamos, é, parece que tinha uma tenda lá mesmo. Vai lá conferir. Uma tenda eletrônica. Tipo, aceitava se destacando ali no meio da floresta, sabe? É, quem tá com a gama e o brilho. É. Barraca, velho, guarda-item, coisa. Do lado direito. Do lado direito. Agora do lado direito. Agora do lado direito. Se tiver bala em Stanag é minha, velho. Já tô falando. Vai, vai. Vai olhando aí. Tá se destacando aí, ó. Já tô vendo aqui já, ó. Uou. Para o barco aí mesmo, hein? Pô, empina. Esses caras tem ouro de Tandera, velho. É, vai parando aí. Vai parando. Nossa senhora. Aumenta o gama, velho. Olha, o negócio é branco. Caralho, velho. Vamos parar o de Tandera. Qualquer um, sabe que eles estão na cidade. Bora o barco aqui. E... Qualquer um que eles estão na cidade. Eles passam... Vou aproveitar pra descer pra correr, né, velho. Fazer uma fogueira aí, faz uma fogueira aí. Fazer uma fogueira aí. Pra atravessar lá e pegar um caminhão, sei lá. Eu preciso do fóssil, cara. O menino... Eu vou fazer a fogueira aqui. Vou fazer a fogueira. 1, 2, 1. Cadê a tenda, caralho? E pra abrir essa pilha? Poxa! E eu pegando fogo. Fogo na genitália. Todo mundo se aquecendo aí, ó. Manda o Ricardo e o Rimei aí. Manda o Ricardo e o Rimei aí. Olha o outro aqui, ó. O Negão. O Negão não tem nada. O Ricardo e o Rimei é que nunca... Coluna pra quê? Um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Se for jogar DayZ, faça yoga. Até a próxima vez. Como é que vocês fazem isso, cara? É isso aí, amiguinhos divertidos da internet. Jogamos DayZ. Fazia tempo que a gente não brincava. Até o menor cracudo, mano. O Arthur gostou. Voltou a jogar. Começou a jogar. Daqui em diante vai ter mais jogatina de DayZ. Porque eu gosto. Um jogo bom. Como eu vou falar. É um dos meus top 3 jogos preferidos. Obrigado por assistir. Falou e até mais. Outro vídeo. Acabou o vídeo não, moleque. Carai! Não acabou não. Aqui é os estres, velho. É nóis achando carro, mano. Então, vamos lá.